Capitão aqui! Galera, hoje eu vou falar sobre uma dúvida muito recorrente aqui do canal sobre vários efeitos status que tem no jogo que não tem descrição. Você não encontra a descrição desses efeitos aqui na aba OS. Infelizmente, o jogo não explica tudo sobre esses efeitos aí do Grounded. E eu vou trazer pra vocês hoje uma explicação breve dos principais efeitos que deixam a galera na dúvida. Já vou deixando o gostei nesse vídeo, se possível, e se inscreva aqui no canal, caso de não seja inscrito. E bom, pessoal, recentemente eu trouxe um vídeo rápido aqui no canal, uns shorts, falando sobre a informação de interface, né? Que é bem importante você aprender a olhar ali a HUD, a interface do seu jogo, que ajuda demais em diversas ocasiões. Então, por exemplo, debaixo do meu skab ali, quando eu me alimentar com essa refeição do hambúrguer do boi negro, por exemplo, vão aparecer os efeitos lá abaixo do skab, como vocês podem ver. Alguns outros efeitos também, por exemplo, de roubo de vida, ou até mesmo efeitos negativos, também aparecem lá pra você ficar sabendo se aconteceu alguma coisa naquele exato momento, né? Inclusive, quando você está enfrentando criaturas, também aparece o efeito na vida da criatura das coisas que você está aplicando e também de coisas que ela mesmo faz, que a criatura mesmo faz de efeito positivo pra ela, né? Então, por exemplo, a aranha-mã infectada, quando ela passa naquela água da arena dela, ela fica com alguns efeitos ali de mais crítico, roubo de vida e tudo mais, que é o efeito dela, né? Por isso que fica na cor azul, quando você está enfrentando aí uma criatura que faça efeitos nesse sentido. E também, quando você abre a tela do seu inventário, todos esses efeitos vão estar descritos aqui. Então, você consegue ver essas informações aqui também. Porém, tem algumas ressalvas, né? Algumas coisas que você precisa saber. Por exemplo, a armadura de viúva negra, quando você está com ela toda equipada atualmente, ela tem aquele novo efeito dessa nova atualização 1.3, que é o ímpeto da morte. Esse efeito é muito forte, e eu já trouxe aqui no canal o detalhamento dele, né? E vários vídeos com essa build. Basicamente, ele faz com que você tenha três ganhos na hora que você mata uma criatura. Você vai ter regeneração de saúde, regeneração de vigor e super velocidade de ataque. Porém, esses três efeitos são por alguns segundos somente. Se não me engano, acho que é cinco segundos. Aí, quando você mata uma criatura, eles aparecem aqui embaixo. Só que nem sempre você consegue ver isso a tempo, né? Nem sempre você consegue abrir o inventário e puxar o cursor pra cá pra ver esses efeitos, né? Talvez a única forma de você fazer isso seria se você fosse no seu jogo e transformasse ele em personalizado, né? Porque no modo personalizado você pode colocar pra pausar o jogo quando você abrir o menu. Aqui, ó. Menus pausam o jogo. Isso é uma coisa que tem no modo fácil do Grounded e também no modo personalizado, né? Que é essa opção aqui que eu tô mostrando pra vocês. Mas, no geral, é só alguns efeitos mesmo que você não vai conseguir ver a tempo, né? E eu tô sempre detalhando eles aqui no canal. Mas vamos começar falando aqui sobre um efeito que é um dos principais efeitos que a galera tem dúvida. E eu também, por um longo período, por um longo tempo, eu fiquei na dúvida do que esse efeito causava. Eu só sabia que ele era bom, mas não sabia exatamente o que ele causava, né? Que é o efeito de infecção das cimitarras de unha e também das lanças enferrujadas, né? A lança enferrujada também possui esse efeito de infecção. E, basicamente, o que a infecção faz, pessoal, já trouxe em outros vídeos também, né? Falando sobre builds que envolvem a cimitar e tudo mais. Vocês já devem saber. A infecção faz com que você reduza a velocidade de ataque das criaturas em 10%. Então, toda vez que você realizar um golpe ali na criatura e esse símbolo da infecção ficar na vida dela, significa que ela tá realizando seus golpes 10% mais lentamente. Ela vai te acertar um pouco mais lento ali durante os ataques. E isso vale pra, claro, qualquer criatura do jogo, tá? E o mesmo se aplica também na lança enferrujada. E esse efeito da infecção, ele não é estacável, ele não é acumulativo. Mas, na verdade, não existe nada no jogo ainda que acumule, né? Com infecção. Se, por acaso, eles adicionarem mais coisas no futuro, como, por exemplo, sei lá, uma armadura que cause infecção, né? Ou, talvez, até mesmo um acessório que cause infecção. Aí, pode ser que eles modifiquem essa questão de não ser acumulativo, né? De não ser estacável. Ou, pode ser que mantenha assim, né? De momento, é um efeito que não é estacável. Ele não é acumulativo. Mas, vamos ver se no futuro vai ter alguma adição e alguma mudança nesse sentido, né? Mas, saiba que esse é o efeito da infecção, de deixar 10% mais lento as criaturas. E, lembrando que as espadas, né? E tudo mais, elas combam muito bem com o mestre da lâmpada também. Que é uma mutação que também possui um efeito mais difícil, né? De você descobrir. Mas, você lendo as mutações, isso aqui vale pra qualquer uma delas, você vai conseguir identificar melhor. Então, por exemplo, o mestre da lâmpada, quando você tá ali no estágio 1, 2, 3, cada estágio desse, faz com que, à medida que você tá batendo nas criaturas, né? Com qualquer espada, você reduza o dano que ela te causa. E, ali, fala o seguinte, ó. Sua mente aguçada sabe exatamente onde cortar os inimigos, para reduzir a sua eficácia. Então, é na base da interpretação, né? Basicamente, tá falando isso. Tá falando que as criaturas te causam menos dano, à medida que você tá realizando golpes com o mestre da lâmina ativado. Se não me engano, o estágio 1 é 5%, alguma coisa assim. Eu sei que, no total, você vai reduzir em 10% o dano da criatura te causando, né? O dano que a criatura te causa com essa mutação no estágio 3. Além de que, no estágio 3, tem o bônus, né? Que atacar criaturas com uma espada remove temporariamente o seu temporizador de exaustão. Ou seja, você fica quase sem exaustão, né? O seu vigor sobe super rapidamente quando você esgota ele, tendo o mestre da lâmina no estágio 3. E lembrando, é claro, que ele só vai ativar com espadas, né? A cimentarra de unhas, a espada de formiga negra, a espada de larva e por aí vai. E as outras mutações de armas também são meio enigmáticas nesse sentido, mas é só você meio que interpretar mesmo a descrição. E eu sempre trago aqui no canal também essas descrições aí, né? De cada uma delas. Por exemplo, força cortante, ele é um dos mais complicados também de você entender. Ele fala aqui que os machados são uma extensão do seu corpinho raivoso e rasgam a armadura dos inimigos. Basicamente, o efeito que força cortante faz é reduzir a resistência que as criaturas têm. Elas tomam mais dano de três efeitos, que são o efeito cortar, o efeito quebrar e o efeito esfaquear. Esses três efeitos você vai causar um pouco mais de dano com eles nas criaturas. E a cada estágio isso aumenta mais, né? Se não me engano, o total é 10% de chance também. Além de que também tem esse bônus da maestria de você ter ela no estágio 3, que faz com que os ataques de machado concedem a você um benefício que remove o atraso de regeneração de resistência quando você não estiver exausto. Então, o seu vigor vai descer mais lentamente, né? Você vai conseguir gerenciar mais o vigor. É uma mutação muito boa pra você utilizar com o machado de batalha azedo e qualquer outro machado aí do jogo. Também tem a questão aqui das outras mutações de armas, né? Que eu não vou entrar em muitos detalhes pra não ficar um vídeo muito longo. Mas eu tô trazendo sempre aí os detalhamentos de cada uma delas. Então, por mais que seja enigmático, se você ler a descrição da mutação, você vai conseguir interpretar um pouco melhor ali o que cada uma delas faz. E, obviamente, é pra cada tipo de arma, né? Então, essa aqui também é uma parte que é mais enigmática do jogo, mas nem tanto, né? Dá pra você entender um pouco ali na descrição. E aí, partindo para um outro efeito que aí sim já é muito enigmático, né? É o efeito da corrosão. E esse escudo que eu tô aqui, ele faz com que a gente consiga dar corrosão ao bloquear, né? Bloquear ataques tem a chance de diminuir brevemente a defesa do agressor. Essa diminuição de defesa do agressor é basicamente isso mesmo. Você vai causar mais dano à criatura que você estiver enfrentando, independente da criatura que for e independente da arma que você esteja utilizando. A corrosão faz com que a criatura tome mais dano dos seus ataques. E, no caso do escudo aqui, ele vai aplicar esse efeito com 15% de eficácia. Se você utilizar a armadura de formiga de fogo, você também vai ter esse efeito em cada peça dessa armadura, por efeito tradicional, sem ser melhorado do elegante, né? Cada peça dessa vai acrescentar 15% de redução de defesa das criaturas que você estiver batendo. Então, aqui no chapéu, no capacete, mais o protetor de braço, mais o protetor de perna, você vai ter um total de 45% de redução da resistência da criatura. Se você colocar aqui o escudo, você vai ter ali um total de 60% de redução ali de defesa, de resistência da criatura. Você vai causar 60% a mais de dano, ou se você utilizar somente a armadura, você vai causar 45% a mais de dano em qualquer criatura. E, como eu disse, com qualquer arma, qualquer fraqueza, qualquer situação. Falando assim, parece ser uma coisa absurda, muito forte, muito poderosa, mas não é não, tá? Você vai ver que é um efeito balanceado, ele funciona bem dentro do jogo, mas sim, é uma das melhores opções de armadura do jogo. Eu já comentei isso aqui no canal outras vezes também. A armadura de formiga de fogo é uma das melhores, sem dúvidas, por causa dessa redução de resistência da criatura. Você literalmente consegue causar até 60% a mais de dano na criatura, utilizando o escudo, né? E quando o efeito do escudo ativa. Então, é uma armadura muito boa, e é um efeito muito legal, esse efeito de corrosão. Outro efeito também que é um pouco difícil de você entender, e eu vou pegar a armadura da Aranha Mãe da Sébia aqui, pra dar uma explicada, é o efeito de veneno e venenoso. No jogo, nós temos um efeito venenoso, que no caso dessa armadura aqui, por exemplo, ela dá revestimento venenoso para as nossas armas. As nossas armas, elas vão ter esse dano venenoso, né? Qualquer arma que eu utilizar. Porém, quando você melhora ela pro elegante, aparece ali, revestimento de veneno. Na tradução, ficou um pouco difícil, né? De você interpretar isso daqui, porque no jogo em inglês, né? No jogo tradicional, você vai ter os seguintes efeitos, né? Você vai ter o efeito de poison e de venom. Então, fica mais fácil de você diferenciar um do outro, né? Na tradução, ficou um pouco mais difícil. O efeito mais fraco é o venenoso, e o efeito mais forte é o veneno. Então, essa é a diferença. Quando você vê aquele simbolozinho ali da cobra, né? Da serpente, é o efeito de veneno, que é o efeito mais forte. Você vai causar mais dano de veneno. E quando você vê o efeito da caveirinha, né? Significa que é o efeito de veneno mais fraco, que você vai ver, que você vai causar ou tomar, né? Das criaturas. E aí, é um veneno um pouco mais fraco, né? Mas, essa é a diferença entre esses dois venenos do jogo, né? O da serpente é um veneno que causa mais dano, e o outro é um que causa um pouco menos de dano, que geralmente é o veneno que você vai ver no começo do jogo, né? Mas, algumas criaturas também foram modificadas nesse sentido, né? Por exemplo, a aranha-lobo. Antigamente, ela só causava venenoso. Atualmente, ela também causa o veneno, que é aquele efeito da serpente, né? Tem um ataque específico dela, que ela causa esse veneno. Então, tem que ficar esperto. O mesmo vale para a viúva negra, e também, até mesmo para as vispas, né? Elas também podem causar aquele veneno da serpente, que é o veneno mais forte. E é claro que o que vai te proteger de toda essa situação, sem sombra de dúvidas, é o mitridação, né? Te dá resistência ao veneno. E hoje em dia também, nós temos a batida de Vespantídoto, né? Que ajuda para qualquer veneno do jogo também. Então, ela também é muito boa, e vai te ajudar demais nessas situações, né? Ali fala que é somente o veneno, né? O venenoso, é... Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu já confundi, né? Ali fala só para o veneno, né? Mas eu acredito que se aplica para o venenoso, né? Se aplica para os dois. Eles só deram uma abreviada mesmo, na tradução do Vespantídoto, e se não me engano, do mitrização também, ó. Mitrização, mais resistência ao veneno. Quando diz veneno ali, você pode ver que o da serpente é o veneno, né? Então, a interpretação que fica é que vai ser redução de veneno para ambos. E realmente, de fato, é isso que acontece. Por mais que não mostre o símbolo da serpente lá, pode ficar despreocupado que ele vai te defender desse veneno de símbolo da serpente também. Existe um outro veneno no jogo também, que você vai ter sim uma diferenciação, que é o veneno da clava da mãe demoníaca, quando você está utilizando a mutação super predador, né? Que é a mutação que ativa os efeitos de armas de bosses. Quando você ativar esse efeito da clava da mãe demoníaca, ela vai soltar um veneno específico também, que é um veneno mais poderoso do que aqueles dois que eu comentei. É um veneno específico dessa arma junto com essa mutação, tá? É um veneno que, se não me engano, ele vai causar 45 de dano a cada 10 segundos, alguma coisa assim, e é um veneno bem poderoso, mais forte do que esses outros dois que você encontra, por exemplo, na armadura da aranha mãe da sep, tá? Aliás, falando sobre as porcentagens, os danos, eu não sei dizer exatamente pra vocês qual que é, né? No caso do veneno, mas é isso que eu falei pra vocês. O venenoso, que é a caveirinha, é o mais fraco, e o veneno, que é a serpente, é o mais poderoso. E ainda existe esse, da clava da mãe demoníaca, que é um veneno mais poderoso ainda, que você pode ativar com a mutação super predador. Um outro negócio que também é muito misterioso, e o pessoal sempre fica na dúvida, é sobre esse pingente de Thor, né? Quando você ativa ele, a única descrição que você vai ter aqui, é essa, ó, pingente. Um punhado de estatísticas aprimoradas, para uma árdua jornada, né? E o que o pessoal, os data miners, conseguiram identificar, o que a galera conseguiu apurar pra gente, que você encontra lá na Wikia de Grounded, os efeitos que ele vai aprimorar, são os seguintes. A regeneração de saúde, quando você está com algum efeito de regenerar saúde automático, vai aumentar mais um de vida, mais um de HP, por 10 segundos. Então, os efeitos de regenerar saúde, vão ficar melhorados. A regeneração de estamina, né, de vigor, vai ficar melhorada também, mais 5 de vigor, por 10 segundos. A chance de acerto crítico vai aumentar em 1%. Então, você vai ter mais 1% de chance de causar acerto crítico. O dano de acerto crítico vai aumentar em 10%. Então, você vai causar mais 10% de acerto crítico com esse acessório. A cura recebida de qualquer tipo de cura, vai aumentar em 10% também. A resistência aos efeitos de sizzle, né, que é aquele efeito crepitante, seja da caixa de areia, ou seja da churrasqueira, vai aumentar em 10%. Isso aqui eu achei muito legal, porque geralmente a gente nem lembra de usar esse acessório, né, pra você, sei lá, farmar carvão ou coisa do tipo. E saiba que ele vai te ajudar nessas situações. O custo de vigor ao atacar vai reduzir em 10%. Então, você vai gastar menos vigor ao atacar. A regeneração de vigor no seu atraso vai ter uma redução de 10% também. Então, o atraso pra você regenerar o seu vigor também vai ser reduzido. Você vai recuperar o vigor mais rapidamente. E a sua sede e a sua fome vão descer, né, você vai ficar com sede e com fome 10% mais lentamente. Então, você vai demorar mais pra ficar com sede e com fome utilizando esse acessório. Esses são os efeitos, o famoso acessório pingente de Thor. Esses são os efeitos que ele causam, né. E eu nunca tinha trago isso detalhado pra vocês, mas finalmente tá aí detalhado. Você que tinha dúvidas, né, você que não sabia exatamente o que que era, saiba que esse aí é o efeito desse acessório. E bom, pessoal, eu acredito que eu abordei aqui os principais efeitos que geram mais dúvidas, né. E eu acho que eu deixei bem claro a maneira de você acessar ali a interface e ver cada efeito quando eles aparecem na tela. Utilize bastante isso no seu jogo pra você identificar cada um dos efeitos, né. Mas comenta abaixo aí se você gostou da ideia desse vídeo e se você quer ver outras explicações de outros efeitos também que são mais enigmáticos, até mesmo efeitos negativos, né, que as criaturas aplicam na gente. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver uma parte 2 desse vídeo. Beleza? Mas era isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, pessoal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho